Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos estudar pesquisa estatística. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 12 e 20. Então vamos lá, meus amores, dá início a nossa aula de hoje. Então vejam só, primeiramente vamos entender o que é estatística. Então, estatística é o rumo da matemática que vai tratar da coleta, da análise, da interpretação e apresentação de matas de dados numéricos. Nós dizemos que a estatística está diretamente ligada à pesquisa. Então aqui podemos entender que a estatística é uma ciência que fornece meios e aplicativos para que dados possam ser coletados, organizados, resumidos e analisados, a fim de apresentar resultados conclusivos sobre determinada pesquisa. Então podemos ver aí que a estatística está inteiramente ligada à pesquisa. Mas para se fazer uma pesquisa, a primeira coisa que nós devemos saber é o que iremos pesquisar. Temos que ter um tema, tá certo? Depois que sabemos o que iremos pesquisar e o objetivo dessa pesquisa, temos que determinar também quem será o público-alvo, tá bom? Então depois que eu determino quem será esse público-alvo da minha pesquisa, eu vou em busca de informações a respeito daquilo que eu quero saber, tá certo? Então essa busca de informações é o que nós chamamos de coleta de dados. E essa coleta de dados, ela pode ser anotada em um caderno ou até mesmo fazer um questionário no qual as pessoas entrevistadas, tá certo? Elas respondam. Logo em seguida, esses dados coletados, eles precisam ser o que? Analisados, tá certo? Para depois apresentar esses resultados, tá certo? Em forma de quê? De tabelas e gráficos, certo? Mas afinal, o que vem a ser uma pesquisa? Uma pesquisa nada mais é do que a descoberta de novos conhecimentos em relação a uma determinada área, certo? Então existem vários tipos de pesquisa. Vamos rever duas delas, tá certo? Existe a pesquisa censitária e a pesquisa por amostra. Então, normalmente, trabalhamos com a pesquisa por amostra, dependendo da área que você está fazendo a sua pesquisa, tá certo? Porque a pesquisa censitária trata de toda a população. Trata de 100% dos participantes, tá certo? E a pesquisa por amostra, não. A pesquisa por amostra, ela é uma parte dessa população. Então podemos ver aqui que a pesquisa censitária também pode ser conhecida por pesquisa de população, pois é o tipo de levantamento que obtém informações de todas as pessoas de um grupo, tá certo? Quando eu falo, por exemplo, uma pesquisa feita no Colégio Acalanto, eu falo de todos que compõem o Colégio Acalanto, desde os funcionários até os alunos, certo? Mas se eu faço uma pesquisa apenas com alguns alunos do Colégio Acalanto, então se eu faço com alguns alunos, por exemplo, com o nono ano A e o nono ano B, então nós temos que o nono ano A e o nono ano B são o quê? Uma parte, tá certo? Da população que compõe o Colégio Acalanto. Então podemos entender que o Colégio Acalanto poderia ser o quê? As pessoas que compõem o Colégio Acalanto são o quê? A população. E quando eu pego apenas os nono anos, tá certo? O nono ano A e o nono ano B, podemos entender que eles são o quê? A amostra, tá certo? Então aqui, para esse tipo de pesquisa é necessário coletar os dados de 100% dos participantes, quando eu tenho uma pesquisa censitária, tá certo? Então todas as pessoas que compõem o Colégio Acalanto podemos entender que seja uma população, tá certo? Agora se eu pego apenas os alunos do nono ano A e do nono ano B, tá certo? Que é apenas uma parte das pessoas que compõem o Colégio Acalanto, podemos entender, tá certo? Que eu peguei apenas uma amostra para tirar uma conclusão do todo. Então, ó, pesquisa por amostra, para esse tipo de pesquisa, escolhe-se aleatoriamente algumas pessoas do grupo e os dados coletados passam a representar o grupo como um todo. Tá certo? Mesmo sabendo que nem todos compartilham da mesma escolha. Tá certo? Então assim, estamos agora num período eleitoral, tá certo? Que normalmente se trabalha com a pesquisa por amostra. Por quê? Não são entrevistados todos os eleitores. Entrevista apenas alguns eleitores e a lei tira uma conclusão, tá certo? De qual candidato está acima dos votos. Sabendo, claro, que se tem uma margem de erros. Por quê? Porque não fez a entrevista com todos os eleitores, tá certo? Então, todos os eleitores seria quem? A população. Mas seria quase que impossível fazer uma pesquisa com todos os eleitores. Então, se pega apenas uma parte da população, tá certo? Que nós chamamos de amostra, para tirar uma conclusão, tá certo? Para tirar ali um resultado, mesmo que todos não compartilhem, tá certo? Da mesma escolha. Mas ali se tira uma conclusão, tá certo? Então aqui, como eu já havia falado, população é o universo estatístico, tá certo? É o conjunto de todos os elementos em investigação, tá certo? Podemos entender aqui, ó. Como sendo, tá certo? Todas essas pessoas aqui são o quê? A população. Mas se eu pego aleatoriamente uma pessoa dessa população, eu tenho o quê? Uma amostra. Uma pessoa ou algumas pessoas, tá certo? Então, a amostra é apenas uma parte ou um subconjunto da população, certo? Então aqui, indivíduo ou objeto. Então, eu tenho aqui, tá certo? A população, que são todos que compõem aqui esse grupo, tá certo? Se eu pego apenas algumas pessoas, eu tenho uma amostra e cada indivíduo, certo? Cada um desses elementos, nós chamamos de indivíduo ou objeto, tá certo? Então, indivíduo ou objeto representa cada pessoa ou dado coletado da amostra estatística, tá certo? Variável. Então, são valores que possuem determinadas características. Elas podem ser qualitativa ou quantitativa. Quando ela é qualitativa, nós temos de dois tipos. Temos a ordinal e a nominal, tá certo? Então, a qualitativa é variável atribuída a qualidades, como o próprio nome já diz, tá certo? Países, marca, sim, não. Então, temos aqui, tá certo? A qualitativa ordinal, que são aquelas que podem ser colocadas em ordem. Por exemplo, a classe social. A, B, C, D ou E. Tá certo? Podemos também colocar como uma ordem de determinada coisa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Tá certo? Temos também a qualitativa nominal, que são aquelas que não podem ser hierarquizadas ou ordenadas. Enquanto a qualitativa ordinal, ela é ordenada, já a nominal, ela não vai ser ordenada, tá certo? Ela não tem nenhuma ordem de variações. Então, nesse caso, qual seria a qualitativa nominal? Porque sabemos que qualitativa, ela vai dar qualidade, não é verdade? Então, a nominal, por exemplo, podemos dizer cor dos olhos. Azul, preto, verde, castanho, tá certo? O local de nascimento, sexo masculino ou feminino, carreira, tá certo? Região onde mora. Então, para cada um, tá certo? Desses elementos aqui, vão ter respostas que são respostas nominais, certo? E a variável quantitativa são variáveis atribuídas a quantidades, a números. Como, por exemplo, peso, idade, número de filhos. E ela também está dividida em duas categorias. Temos aí a variável quantitativa discreta e a variável quantitativa contínua. Então, a discreta, tá certo? O conjunto de resultados possíveis pode ser finito ou enumerável. Exemplo, o número de filhos, alunos numa escola, entre outros. Então, aqui, na variável discreta, vamos trabalhar com números inteiros, tá certo? Tem aqui, ó, que pode ser finito ou enumerável. Então, aqui, o número de filhos será, a resposta aí, será um número inteiro. É, alunos numa escola, também será números inteiros. Agora, quando eu falo de variável quantitativa contínua, percebo que os valores formam um intervalo ou nenhum de números reais. Por exemplo, peso, geralmente podemos dizer que o peso é 45 quilos e 300 gramas. Vejam aí que o resultado, ele é dado em números decimais, tá certo? Massa, altura, pressão sistólica, nível de açúcar no sangue. Então, pode ser dado em um intervalo, tá certo? Como ele colocou aqui, em um intervalo ou união de números reais. Já na discreta, não. São números inteiros, ok? E frequência é o número de ocorrências que cada variável, pesquisa, ela pode ser, tá certo? Temos dois tipos de frequência, a absoluta e a relativa. Então, o que seria essa frequência absoluta? Por exemplo, vou fazer uma pesquisa para saber a preferência por gêneros musicais. Então, temos lá vários gêneros musicais. Então, a quantidade que cada um prefere em relação a determinados gêneros musicais é o que nós chamamos de frequência absoluta, tá certo? E a frequência relativa, ela é a razão entre o valor da frequência absoluta de cada variável e o total de dados da pesquisa. Pode ser apresentado na forma de decimal ou de porcentagem. Então, essa frequência relativa, justamente, ela será a divisão, tá certo? Entre a frequência absoluta e o total de pessoas entrevistadas, tá certo? Onde esse resultado, ele poderá ser dado em número decimal, porque quando dividimos, o resultado será em número decimal. Mas, para transformar para uma porcentagem, basta multiplicar por 100. Nós iremos ver isso mais adiante. Então, para uma melhor compreensão, esses dados podem ser organizados através de uma tabela de frequências, tá certo? Então, o que seria a tabela? A tabela, ela é uma forma de organizar os dados estatísticos recolhidos. Então, sabemos que uma tabela, ela será constituída por colunas e linhas, tá certo? Então, aqui, como eu falei para vocês, a frequência absoluta, ela será o número de vezes que cada dado estatístico, ele se repete. Então, temos aqui, ó, um exemplo de uma tabela simples, como eu falei para vocês, que uma tabela, ela é constituída de colunas e linhas. Aqui, nós temos duas colunas e temos aqui várias linhas, tá certo? Então, aqui, nesse exemplo, tem assim. Em um colégio, foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 150 alunos aleatoriamente. E as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela de frequências absolutas. Então, temos aqui, tá certo? Esses números, que é justamente as frequências absolutas. Porque a quantidade de pessoas que preferem MPB é igual a 12, tá certo? Então, essa quantidade, pela preferência de MPB, é o que nós chamamos de frequência absoluta. Rock, 24. Sertanejo, 14. Axé, 20. Pagode, 18. Música clássica, 7. Reggae, 16. Forró, 11. Tá certo? Então, a quantidade que cada um preferiu aqui, em relação ao determinado tipo de gênero musical, é o que nós chamamos de frequências absolutas, tá certo? E aqui, nós temos um outro tipo de tabela. Essa é uma tabela simples, constituída apenas por duas colunas, tá certo? Aqui, nós vamos ter tabela de dupla entrada. Então, essas tabelas de dupla entrada organizam dados com base em duas variáveis qualitativas, tá certo? Então, temos aqui um exemplo de tabela de dupla entrada, no qual essa tabela se refere a que tipo de alimento você considera saudável, tá certo? Então, temos aqui três colunas. A primeira coluna referente aos alimentos, tá certo? A segunda coluna é a preferência dos meninos e a terceira a preferência das meninas, certo? Então, aqui ó, doces, salgadinhos, refrigerantes, meninos 3, meninos 3. Massas, meninos 3, meninas 2. Frutas, verduras e legumes, meninos 6, meninas 8. O total de meninos entrevistados foi igual a 12 e de meninas entrevistadas foi igual a 13, tá certo? Percebam aqui que as variáveis são qualitativas, porque percebam aqui, tá certo, que os alimentos, eles são o que? Nominais, tá certo? E temos também, as respostas são dadas por meninos e meninas, tá certo? Então, aqui temos a fonte segundo ano K, tá certo? Então, temos aqui uma tabela de frequências. Então, vimos que existem dois tipos de frequências. Existe a frequência absoluta e a frequência relativa. Onde a frequência absoluta é a quantidade de vezes em que os dados, eles se repetem. Então, aqui temos uma tabela, tá certo? Referente ao quê? A modalidade esportiva. Temos futebol, vôlei, basquete, natação, tênis, ciclismo, tá certo? E temos aqui a preferência de cada um deles. Futebol, 70, vôlei, 50, basquete, 40, natação, 20, tênis, 15, ciclismo, 5. E temos o total de pessoas entrevistadas, que foi igual a 200. Então, para determinar essa frequência relativa, basta vocês dividirem a frequência absoluta pelo total de pessoas entrevistadas. Então, aqui nós temos o quê? 70 dividido por 200, que é igual a 0,35. Nós vimos que a frequência relativa, ela pode ser dada em números decimais ou em porcentagens, tá certo? Então, aqui, para transformar 0,35 para uma porcentagem, basta multiplicar esse número decimal por 100, fazendo a vírgula se deslocar para a direita, duas unidades, tá certo? Então, quer dizer que 0,35 é igual a 35%, tá certo? Aí, depois, para saber aí a frequência relativa em relação ao vôlei, 50 dividido por 200, que é igual a 0,25, multiplicando por 100, é igual a 25%. 40 dividido por 200, é igual a 0,20, que multiplicando por 100, é igual a 20%, certo? Aqui, novamente, em relação à natação, 20 dividido por 200, é igual a 0,10, que multiplicando por 100, é igual a 10%, certo? Agora, 15 dividido por 200, é igual a 0,075, tá certo? Multiplicando por 100, a vírgula só vai se deslocar para a direita, duas unidades, ficando 7,5%. E aqui, 5 dividido por 200, tá certo? Ficará 0,025, multiplicando por 100, a vírgula se desloca para a direita, duas unidades, ficando 2,5%. Se vocês somarem aqui, essas porcentagens, será igual a 100%, que é o total de pessoas entrevistadas, tá certo? Então, fica claro aí que existem dois tipos de frequências, a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta será a quantidade de preferências de cada um dos elementos, tá certo? Da entrevista. E a frequência relativa será, justamente, a razão entre a frequência absoluta e o total de pessoas entrevistadas, onde esse resultado poderá ser dado em número decimal ou em porcentagem, tá certo? Quando efetua a divisão, o resultado será em número decimal. Para transformar para uma porcentagem, basta multiplicar esse resultado por 100, ok? E agora vamos ver os gráficos, porque depois que você determinou que você iria pesquisar, determinou seu público-alvo, coletou os dados, tá certo? Que são as informações a respeito da sua pesquisa, analisou esses dados, chegou a hora de apresentar os resultados dessa pesquisa. Apresentar através de que forma? Primeiramente, organizamos a tabela, para depois apresentar esse resultado através de gráficos. Existem diversos tipos de gráficos, veremos apenas alguns deles, que são os mais utilizados, tá certo? Então, aqui, gráficos, tal como as tabelas, servem para facilitar a interpretação e análise dos dados estatísticos recolhidos, tá certo? Então, ele vai facilitar quem está ali analisando a sua pesquisa, tá certo? Vai saber qual foi a maior, qual foi a menor preferência, vai saber os resultados da sua pesquisa, tá certo? Então, temos aqui os tipos de gráficos, que são quem? De barras horizontais, de barras verticais, que também são conhecidos como gráficos de colunas, de pictogramas, de setores, entre outros, tá certo? Temos aqui um gráfico, tá certo? Que é chamado de gráfico de histograma, porque suas colunas, elas estão juntas, tá certo? Então, aqui, nós temos um gráfico chamado de histograma, tá certo? Então, aqui, nós temos gráficos de barras. Então, os gráficos de barras, eles são constituídos por barras paralelas, horizontais ou verticais. Quando eles são verticais, nós podemos chamar também de gráficos de colunas, que resultam da sobreposição de retângulos designados por unidades gráficas. No mesmo gráfico, as barras têm todas a mesma largura. Então, podemos perceber aqui, tá certo? Esses gráficos, que são gráficos de quê? Gráficos de colunas ou gráficos de barras verticais. Percebam que a distância entre cada um desses retângulos será sempre a mesma, e a largura, tá certo? Tem que ser também a mesma largura de todos os retângulos. O que vai variar aí é apenas os comprimentos, que vai de acordo com os dados da pesquisa. Então, nesse gráfico aqui, que se refere à idade dos alunos do quinto ano é, nós temos que o eixo vertical se refere ao número de alunos, e o eixo horizontal se refere à idade dos alunos. É fácil perceber que nessa turma, temos mais alunos com 10 anos, tá certo? Então, com 10 anos, nós temos o quê? 10 alunos. Com 11 anos, temos 8 alunos. Com 12 anos, temos 2 alunos. E com 13 anos, nós temos 4 alunos, tá certo? Então, aqui, para lerem um gráfico de barras, leis o título para conhecer o assunto tratado, que aqui foi a idade dos alunos do quinto ano é, leis o que cada um dos eixos indica, como falei para vocês, eu tenho aqui o eixo vertical, que é o número de alunos, e o eixo horizontal, que é a idade dos alunos em anos, certo? Leis a legenda, se houver, no caso aqui, temos apenas uma legenda, a legenda, normalmente, vai ser pintada uma cor dessa legenda, e as barras, tá certo? Será pintada da mesma cor, tá certo? Se eu pinto, por exemplo, para 10 anos, eu vou pintar aqui de rosa, tá certo? Então, para se referir a 10 anos, eu pintei de rosa, aí eu vou lá na legenda, pinto também um quadradinho de rosa, e coloco que são os alunos que têm 10 anos, tá certo? E assim eu faço com todos os retângulos. Se eu pinto um retângulo de 11 anos de verde, aí eu vou lá na legenda, faço um quadradinho, verde, coloco 11 anos, e assim sucessivamente, tá certo? Então, mas não é obrigado a ter legenda, tanto é que eu coloquei aqui, se houver, tá certo? Então, aqui, quarto passo é, observa como é que os eixos estão graduados. Percebam aqui que eles estão graduados aqui, ó, de 2 em 2, tá certo? Identifica o número representado por cada barra, como eu mostrei para vocês aqui, que nós temos 10 alunos que têm 10 anos, nós temos 8 alunos que têm 11 anos, e assim sucessivamente, tá certo? Então, temos aqui, como eu falei para vocês, os gráficos de barras, eles podem ser horizontais, tá certo? Ou verticais. Sendo verticais, eles também podem ser chamados de gráficos de colunas, tá certo? Então, os gráficos de barras horizontais, os retângulos, eles vão estar na sua forma horizontal, tá certo? Então, aqui, percebam que agora esse eixo vertical se refere à idade dos alunos, e o eixo horizontal é o número de alunos, certo? Então, percebam também que os retângulos, eles serão paralelos, assim como os retângulos também em relação às barras verticais, eles são paralelos, eles estão um do lado do outro, tá certo? Temos aqui outro tipo de gráfico agora, que é o gráfico de pictogramas. São gráficos em que se usam figuras ou símbolos dispostos em linhas ou em coluna para representar números, certo? Então, vejam aqui que esse gráfico, ele foi apresentado em forma de quê? De colunas. Esse gráfico se refere à venda de perus na feira de São Policarpo em 1999. Então, vejam que a quantidade de perus que foram vendidos em cada um dos meses foram representados por perus, onde cada peru, tá certo? Que se apresenta em cada um desses meses, se refere à venda de 40 perus, tá certo? Então, aqui, para leres um pictograma, leis o título para ficares a conhecer o assunto a que se refere o pictograma, como tem aqui venda de perus na feira de São Policarpo em 1999. Leis a legenda, que vai indicar o número de cada símbolo, cada símbolo aqui, tá certo? É igual a 40. Identificas a quantidade representada em cada linha ou coluna, multiplicando o número de símbolos pelo valor de cada símbolo. Ou seja, vejam que em janeiro, tá certo? Eu tenho dois perus. Cada um deles se refere à venda de 40 perus. Então, quer dizer que no mês de janeiro se vendeu o quê? 80 perus, tá certo? Fevereiro se vendeu apenas 40 perus. Março se vendeu 80 perus. Abril, 40 perus. Em maio já se vendeu o quê? Eu tenho aqui três perus, onde cada um se refere à venda de quê? De 40. Então, aqui, 3 vezes 4, 120. Vejam que o mês em que mais se vendeu o perus foi no mês de dezembro. E os meses em que menos se venderam perus foram nos meses de fevereiro, abril, tá certo? E setembro, tá bom? Então, assim, os gráficos de pictogramas, ele irá utilizar de figuras ou símbolos de acordo com a sua pesquisa, tá certo? Onde esses símbolos ou essas figuras, eles podem ser apresentados em linhas ou colunas. Onde esses símbolos, cada um deles vai se referir a um determinado valor. Como nesse aqui, os perus, cada um deles, ele se referia à quantidade de 40 perus vendidos. Certo? Temos aqui outros gráficos, tá certo? Temos aqui esse primeiro gráfico, que é conhecido como gráfico de setores, ou gráfico circular, ou até mesmo gráfico de pizza, tá certo? Ele é na sua forma circular, onde dividimos eles em partes de acordo com a pesquisa. Temos aqui os gráficos 3D, tá certo? De três dimensões, comprimento, largura e altura, tá bom? Normalmente construímos eles através de um programa de computador. Temos aqui também o gráfico de pontos, ou cartesiano, também conhecido como gráfico de segmentos, gráfico de linhas, tá certo? Onde vão ser utilizados o quê? Segmentos de retas, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado de muitas coisas que vocês já tinham estudado com relação a esse assunto, tá certo? Mas qualquer dúvida, estejam me procurando lá no meu direct, no Instagram, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será gráfico de setores. Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês, logo em seguida, peguem aí o livro de vocês para vocês realizarem as atividades que se encontram entre as páginas 12 e 20, tá certo? Logo em seguida, assistam aí o vídeo de correção, verifiquem o que vocês acertaram, tá bom? Lembrando que questões em que não dá para ser resolvidas no livro, vocês irão resolver no caderno, mandando para mim também as fotos, tanto do que vocês fizeram no caderno, quanto do que vocês fizeram no livro, tá certo? Não esqueçam não, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana, e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!